Olá meus amigos, estamos de volta a mais um diário da Liga. Eu estou no processo de mudar de build. Estou a opar aqui o meu segundo Necron da Liga. Na Liga anterior eu fiz um Golem e depois fiz um Esqueleto. Nesta Liga, surpreendem-se, eu fiz ao contrário. Eu fiz um Esqueleto e agora fiz um Golem. E a culpa disto é do Bugos. Eu não ia fazer Golem, mas o Bugos me teve a aliciar e eu acabei ficando com vontade e vou voltar a testar o Golem, voltar a testar as animações. Mas também tenho que dizer que muitos de vocês vieram na live perguntar como é que estava o Golem, se eu já tinha visto o Golem. Vocês também ficam continuando, continuam a perguntar sobre o Golem e acabam de ser culpados de eu ter vontade de voltar a jogar. Então, neste vídeo eu vou vos falar um bocadinho como é que... Eu já lancei um vídeo no canal do Youtube, vocês podem ver, sobre o Golem. E neste vídeo eu vou falar um bocadinho sobre como é que eu peguei dinheiro para comprar o The Square. Portanto, eu em 3 dias peguei dinheiro, peguei 85 reais altas, foi o que eu peguei por o The Square. E foi, devido ao facto do Square estar com um preço bastante mais acessível do que da liga passada, porque na liga passada eu tentei comprar um do Square para fazer a versão, mas o preço foi sempre subindo, até que eu acabei desistindo. Nesta liga ele estava bastante constante, então eu acabei dizendo, ok, eu vou fazer um esforço para juntar a grana e farmar um bocadinho. Vocês sabem que eu não gosto muito de farmar. Mas vou farmar, vou focar um bocadinho no farm e tentar juntar a grana para comprar. Se eu conseguir comprar nos próximos dias, eu faço a build. Então, nos últimos 3 dias eu estive a juntar a grana, estive a vender tudo o que eu tinha, estive a querer farmar um bocadinho também, e consegui juntar os 85 Exalted, ainda sobrou cerca de 10, 15 Exalted, em caos, e o que dá para eu avançar com a build. Então, se vocês quiserem saber detalhes sobre a build, tem lá um vídeo no Youtube, e não vou falar aqui hoje sobre isso. Mas vou falar mais como é que eu juntei a grana, e explicar também como é que vocês às vezes podem ter mais grana do que aquela que tem. E como é que vocês tem muita grana potencial no vosso personagem, que às vezes vocês ficam ignorando, que é o que eu normalmente faço. Porque eu não ligo muito em farmar, em trocar os meus ítimos por grana, então fica lá acumulando e no final da liga está lá tudo. Então, eu fiz aqui uma listinha, só para vos tentar mostrar o que é que são estes 85 Exalted. Estes números são aproximações, porque eu não tive a fazer anotar tudo, onde é que eu juntei a grana, mas é da minha memória mais ou menos o que eu me lembro, de onde é que estes 85 Exalted vieram. Estes 85 Exalted foram os todos obtidos por mim. 45 Exalted, mais ou menos metade, veio de Crafts. E outra metade veio de Farms que eu fiz depois. Então, o que é que eu quero dizer com isto, nos últimos 3 dias? Então, o que é que eu quero dizer com Crafts? Eu ao longo das ligas, quando eu estou fazendo as minhas builds, eu tento sempre craftar os meus ítems. E isso faz com que eu gere muitos ítems que eu depois não vou utilizar. Normalmente, estes ítems que eu vou gerando, ficam lá no baú. Eu tenho umas Tabs de Crafts da Árabe, eu tenho umas Tabs de Crafts de Fossas. Eu vou acumulando Crafts. Por quê? Porque eu esqueço, eu estou na live brincando, fazendo os Crafts, tentando fazer 2, 3, 4, 5 ítems ao mesmo tempo. E acabo nunca vendendo, porque eu crafto para mim. Às vezes vendo um item ou outro, um item que sai assim melhorzinho, eu ponho à venda. Mas normalmente eu não ponho à venda. Então, chega ao final da liga, eu tenho uma data de ítems craftados que eu craftei. São tipo versões secundárias dos ítems que eu estou usando. E ficam lá parados no baú. Então, o que eu fiz? Como eu precisava do dinheiro, eu pus alguns desses ítems à venda. Então, eu vendi o Andes mais 2. Vendi uma data do Andes mais 1. Vendi amuletos mais 2 que eu tinha craftado, de esqueletos. Vendi uma data de ítems basicamente de 1.000 de esqueletos. Vendi peitos corrompidos que eu tinha corrompido no templo. Então, vendi uma data de coisas e juntei. Foi os tais 45, 40, 45 exaudits. Que eu obtive assim rápido. Foi só colocar os ítems à venda. E nos prazos de 2, 3 dias eu juntei assim metade do valor. Depois, o que é que eu fiz a seguir? Eu fui olhar o que é que eu gostava de fazer. E o que é que eu podia dar dinheiro e também que me ajudasse a fechar os challenge. Então, eu estava a fazer os challenge. Eu queria fazer os 40. E os 40 obrigam-me a matar boss. Então, ok. Eu vou farmar boss. Eu vou fazer os challenge. E ao mesmo tempo vou juntar a grana com os boss. Então, foi isso que eu tive a fazer nos últimos 3 dias das lives. Se vocês estiveram na live, vocês viram. Então, eu estive a farmar muitos mapas. Eu comecei por farmar todas as missões do Kirak. Para farmar fragmentos dos boss. Então, eu estive a gastar. Vocês viram eu a fazer isso na live. A gastar as missões do Kirak para pegar fragmentos dos boss. Para depois fazer os boss. Depois de deixar de ter missões do Kirak. Eu comecei só a correr nos boss. A queimar mapas. Corria nos bosses para dropar bosses de guardiões. Então, eu farmei uma data de bosses de guardiões. De córtex. Mapas sintetizados. Eu vou fazer um vídeo só a falar sobre essa técnica de farm. Mas isso também fez com que eu gerasse muitos mapas de guardiões. Então, nos últimos 2 dias eu tive basicamente esses mapas todos que eu tive a juntar. Eu tive a fazê-los na live. Então, eu sempre que faço um conjunto de mapas de guardiões. Eu desbloqueio a invitation do boss. Então, eu fazia os boss e fazia a invitation. Fazia o boss e fazia a invitation. Fazia o boss e fazia a invitation. Fazia o boss e fazia a invitation. Como eu estou fazendo a invitation sempre com bastante quantity. Ela dropa sempre metade da chave ou 60% da chave. Então, eu faço duas invitations e eu dropo uma chave da Maven. Então, durante esse farm eu juntei muitas chaves da Maven. Vocês viram na live que eu cheguei a ter 15 chaves da Maven para vender. Elas estão a ser vendidas a 0.7 exaltas. O que quer dizer que eu fiz uma data de exaltas só vendendo as chaves da Maven enquanto eu estava fazendo o farm dos guardiões. Então, eu pus ali mais ou menos 15 exaltas. Foi só das chaves da Maven. Depois, ao mesmo tempo eu ia fazendo ciros. Então, dos drops do ciros, uma orb que eu dropa aqui, que eu dropa ali. E dos guardiões a mesma coisa. Uma exalta que eu dropa no guardião. Guardiões e uma orb que eu automaticamente punha à venda e eu penso que juntei mais ou menos 10 exaltas. Depois, outra coisa que vale muito o dinheiro e que as pessoas normalmente ignoram é as coisas que vocês têm parados no vosso baú. Portanto, toda a curva que vocês têm parado no vosso baú vale dinheiro. Então, eu tinha uma data de currency acumulada. Eu posso-vos mostrar aqui a currency atualmente que eu tenho acumulada. Eu já vendi bastante. Então, vocês ao longo do vosso jogo vão acumulando currency. E vão juntando. Reparem aqui. Eu tenho 2.500 joules. Isto vale cerca de 1 exalta. Eu tenho 950 fios. Isto é outro exalta. Mais de 1 exalta está aqui. Então, tipo, eu tinha uma data de scoreings que foi mais de 1 exalta. Toda a currency que eu tinha aqui acumulada que valia dinheiro, eu fui vendendo. E aqui a mesma coisa. Todos os sexos. Tudo isto eu fui vendendo. Tudo o que eu achava que valia algum dinheiro, eu fui vendendo. As tachatex eu fui vendendo. Todos os sexos. Portanto, todos os sexos que eu fui gerando e fui juntando, eu vendi. Portanto, eu tinha aqui uma tab, uma data de sexos. Eu peguei todos os baleotes que eu tinha e vendi. Então, basicamente o que eu fiz foi olhar para a minha tab, tudo aquilo que eu tinha acumulado, a minha tab, fragmentos, tudo o que eu tinha aqui que tinha valor, eu vendi. As brites. A mesma coisa. Todas as brites que eu tinha aqui de valor eu vendi. Scarabs eu não vendi. Scarabs eu não vendi. Mas vendi, por exemplo, as licenças aqui. Eu na live fiz uma montanha tendinha e comecei vendendo. Então, algumas coisas eu fui vendendo. Mapas. Eu vendi os meus golden oils. Tudo o que eu tinha. Delirio eu não vendi. Metamorph também não vendi. E cartas também não vendi. Então, reparem, vocês vão acumulando e tem uma data de coisas. Portanto, acabei comprando o escudo que vocês podem ver aqui. E agora começo a juntar para montar a build. Isso foi mais ou menos, eu diria, 15 exalted em Curras. Mesmo assim, reparem, eu fui fazendo muitas vendas, muito farm. E acabei juntando uma data de caos. Eu neste momento tenho 1.776 caos. 1.776 caos são uma data de exalted. São cerca de 10 exalted que eu tenho aqui. É muitas exaltas que eu ainda tenho aqui. Muita de Curras que eu ainda tenho aqui. Ok? Depois, a árvore de Crafts eu tenho ali 12 exaltas. Enquanto eu estava correndo os bosses, aparecia uma árvore. Eu entrava. Acabou saindo um craft da árvore. Um aumento físico, eu penso, que eu vendi por 12 exaltas. Portanto, este foi, eu considero, o único drop de muita sorte que eu tive. Que acabou ajudando a comprar no Desquire. Mas saiu. Foi 12 exaltas. Portanto, se não tivesse saindo este craft da árvore, que é muito raro. Eu continuava a ter aqui estas caos todas para trocar. Se eu quisesse, se eu remover os 12 exaltas do craft da árvore. Eu podia trocar todas estas caos por exaltas. E mesmo assim tinha dinheiro. Ok? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu quero dizer é que se vocês focarem em juntar dinheiro. Vocês juntam. Se vocês já tiverem uma build dentro de game. E mesmo que vocês não estejam a fazer nenhum farm específico. A não ser o farm dos mapas. Que eu considero isso um farm específico. Queimar mapas. Correr no boss. E usar uma tri que... E usar uma tri que... Aumente as drops dos bosses. Portanto, eu estava a usar uma tri aqui. Que tinha boss aqui. Que tinha boss aqui. Que tinha boss aqui. Que tinha boss aqui. Portanto, gerava. Tinha a chance de gerar todos os guardiões e todos os mapas sintetizados. E acabou ajudando. Ok? Mas... A build fechou. Eu juntei a grana. E eu acho que todos... Vocês também se focarem. Também conseguem juntar a grana. Se eu conseguir juntar a grana. Jogando apenas na live. Galera. Joguei apenas na live. Super casual. Eu penso que houve um dia que joguei um bocadinho à noite. Que fiz alguns mapas de guardiões à noite. E algum speed... No início. Aquele speed farm de queimar mapas também. E quando eu digo queimar mapas. O que é? Quando vocês estão a jogar e vão acumulando mapas favoritos. Vocês chegam a uma altura que tem uma data de mapas favoritos. Reparem. Eu tenho aqui 25 bazares. Eu podia correr estes mapas todos no boss. E só pegar as recompensas do boss. Ok? E depois ao mesmo tempo que eu estava fazendo isto. Já agora deixem-me dizer. Eu estava correndo aqui o ex-arc. Ok? Sempre que eu completo uma rotação tem a chave. A chave estava valendo 70 caos. Que eu podia vender ou podia farmar. Eu farmei. Tive alguns drops que valeram alguma grana. Isso também ajudou. Mas podia vender a chave. E era 70 caos garantido na chave final. Ok? Portanto há uma data de coisas que vocês. Se vocês puserem o foco de juntar dinheiro e vender tudo o que dropa. Vocês acabam ganhando dinheiro. Ok? Ah! Também. Eu não juntei aqui. Mas. Quando eu falo ali. Drops iris e guardiões. Também droparam uma data. Droparam 3. 3 waterjais. Fazendo o elder. Então eu faço. Eu faço. Eu faço os bosses todos. Todos os guardiões. E todos os bosses. Todos os fragmentos. Juntos os fragmentos eu vou fazer. E no elder droparam. 3 waterjais. Que eu vendia 1.2 cada uma. Também. Então. Foi só. Fazendo endgame. E vender as coisas que dropam. Ok? Pessoal. Grande abraço. Passem na live. Vou começar a opar aí o golem. É óbvio que é uma build extremamente cara. Mas é uma build que é extremamente forte. Portanto eu estou super curioso em ver as mudanças desta liga. Que melhoraram muito a build. Ok? Abraço. Fui.